Se tiver que escolher Entre a vida louca, que tá com você Me disputa em luz Porque bem lá no fundo eu queria me abrir Queria que eu não sei se eu vá Mas é de graça que eu saquei Às vezes que eu falo minha, mas gosto tanto de filósofo E aí que começou Meu coração é bipolar Uma hora que é bagunça, outra hora que é quetá Uma hora que é muruca, outra hora que é tchau-ná De qualquer jeito o pão vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora que é bagunça, outra hora que é quetá Uma hora que é curuca, outra hora que é tchau-ná De qualquer jeito o pão vai dourar Com vocês, aqui nessa noite linda Matheus e Caô Se tiver que escolher Entre a vida louca, que tá com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria me abrir Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas tô acertando de ficar na sua E aí que começou E aí que começou Meu coração é bipolar Uma hora que é bagunça, outra hora que é quetá Uma hora que é uruca, outra hora que é tchau-ná De qualquer jeito o pão vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora que é bagunça, outra hora que é quetá Uma hora que é uruca, outra hora que é tchau-ná De qualquer jeito o pão vai dourar De qualquer jeito o pão vai dourar Mais uma boa De qualquer jeito o pão vai dourar Tá ok